Pra testar seu paredão, é o Fabinho testado, escuta aí ó Rodinho CDs, o menino de rádio Rolete cidade de interior, hoje nós não tá bom não, tá o mel Só copão e vodka de sabor, e as vaqueirinha de bota e chapéu Meu carrão com sozão, com fuma e pretão, elas na carroceria bate a bunda no chão Meu carrão com sozão, com fuma e pretão, elas na carroceria bate a bunda no chão Dentro da Hilux, ela movimenta no pedido tut tut Vidro embaçando, ela roçando na vivela, o pau torando e eu pegando ela O pau torando dentro da Hilux, ela movimenta no pedido tut tut Vidro embaçando, ela roçando na vivela, o pau torando e eu pegando ela O pau torando dentro da Hilux Pra testar seu paredão, é o Fabinho testado, em nome de Top Eventos, Tapajós Produções Rolete cidade de interior, hoje nós não tá bom não, tá o mel Só copão e vodka de sabor, e as vaqueirinha de bota e chapéu Meu carrão com sozão, com fuma e pretão, elas na carroceria bate a bunda no chão Meu carrão com sozão, com fuma e pretão, elas na carroceria Dentro da Hilux, ela movimenta no pedido tut tut Vidro embaçando, ela roçando na vivela, o pau torando e eu pegando ela O pau torando, eu disse dentro da Hilux, ela movimenta no pedido tut tut Vidro embaçando, ela roçando na vivela, o pau torando e eu pegando ela O pau torando Olha o Juni C3, aumenta o volume, vai Bora meu chofé moral, bota o tubarão pra andar, vai bota o tubarão Vai no Pertado Testa no seu paredão E dentro da Hilux 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 Obrigado.